Oi amigos, tudo bom aqui? Tia Carla mais uma vez. Trouxe novidade, mas antes da gente falar da nossa novidade, vamos lembrar de limpar a mãozinha com o nosso amigo álcool em gel ou lavar as mãozinhas com água e sabão, tá bom? Todos os vídeos a Tia Carla fala a mesma coisa, para ficarmos protegidos. Hoje eu vim relembrar com o meu amigo, quem lembra dele? É o seu Lobato. Tudo bom seu Lobato? O que o senhor veio falar para a gente hoje? Ele veio lembrar de alguns animais que vivem na fazenda. Você lembra de alguns animais que vivem na fazenda? Então, quem lembra daquela luva da Tia Carla com todos os animais da fazenda, amigos? Olha que lindos animais da fazenda. Você lembra qual deles vivem na fazenda? O seu Lobato vai ajudar a gente a lembrar. E nós temos, olha aqui, a vaquinha. Nós temos a galinha. Nós temos o passarinho. Quem é esse? Minhau, minhau. É o gatinho. Quem é esse? É o porquinho. Como é que o porquinho faz? Minhau, minhau, minhau. Muito bem. Olha o cavalinho. Placotó, placotó, placotó. Nós temos o cachorro. Au, au, au. Nós temos o pato. Nós temos o coelho. E olha, amigos, a nossa amiga ovelha. Que começa com a vogal O, não é verdade? A gente bem viu a ovelha lá no nosso outro vídeo. É para a gente lembrar de alguns animais que moram na fazenda ou no sítio. Aqui está tudo verdinho. Lá na fazenda e lá no sítio ele é bem grande. Aí pode ter os animais de grandes portes, como o cavalo, como a vaca. E os animais de pequenos portes, como o patinho, a galinha, o gato, o cachorro. E aí a tia Carla trouxe, junto com o celulobato, uma brincadeira para a gente fazer. Vamos lá? Vamos aprender? Hoje nós vamos aprender a fazer a nossa ovelhinha para a gente ter em casa. E a nossa galinha. Olha que legal, para você soltar bastante a imaginação. Tá bom? Nós agora vamos fazer a nossa galinha. Vamos aprender? É rapidinho. Dobra a folhinha aqui, ó. Para fazer um quadrado. Recorta. Ficou um quadrado de folha de ofício. Nós iremos precisar de tesoura e cola. Cola e giz de cera. Vamos lá? Dobrei a galinha, ó. Ficou igual um triângulo, certo? Ó o nosso triângulo. Essa partezinha eu vou dobrar. Essa partezinha eu vou dobrar para cá. E essa partezinha eu vou dobrar para cá. Olha só. Eu gosto de passar um pouquinho de cola aqui embaixo. Para a dobra não soltar. E aí você vai fazer os detalhes com a canetinha. Ó. O pescoço da galinha. O biquinho da galinha. Os olhinhos. E, amigos, está pronto. Você pode soltar a sua criatividade e abusar das folhas de giz de cera. Por exemplo, vou pintar aqui de laranja. Não esqueça do biquinho que é laranja. Posso usar o giz de cera azul para pintar o restante do corvinho. E o amarelo. Viu? Ficou pronta a nossa galinha. Como é que a galinha faz, amigos? Cocorocó! Cocorocó! A gente vai aprender a fazer, olha, a nossa ovelhinha. Vamos ter para você também ter junto com a galinha e com os outros bichinhos também. Uma mini fazenda na sua casa. Vamos lá. Folha de ofício também. Rolinho de papel higiênico. Tinta branca. Pincel. E canetinha preta. E uma canetinha vermelha. Vamos lá soltar a imaginação? Primeiro você pinta todo o rolinho de papel. Num estalar de dedos vai ficar tudo pintadinho. Aqui, ó. Tudo branquinho. Vai ficar secando. Nós vamos usar a folha de ofício. Nós vamos fazer também a dobrinha aqui, ó. Para formar um triângulo. E vamos cortar com a tesoura. Vamos fazer outro aqui. Vamos precisar de dois dedos. Nós vamos fazer dois. Nós vamos dois. Tá bom? Esse você reserva. E esse aqui nós vamos fazer o rostinho da ovelhinha. Dobra aqui. Para fazer a orelhinha. Dobra do outro lado. E essa partezinha dobra para trás. Facinho. Aqui já está pronto o rostinho. Aí você vem e solta a sua criatividade, ó. Faz um olhinho. Outro olhinho. O focinho. E a boquinha da ovelha. Viram? Muito bem. Essa partezinha aqui sobra. Você dobra aqui também. Recorta para fazer a barriguinha da ovelha, tá bom? Ó. É só fazer como se fosse uma nuvenzinha. E também recorta. Nós temos o corpinho, a barriguinha da ovelha, o rostinho. Com aquele outro quadrado nós vamos fazer igual uma caixinha de sorvete. Dobra aqui de novo. Dobra aqui de novo. Ó. Viram? Dobra no meio. Nós agora vamos dobrar aqui. Isso aí. Vou usar um pouquinho da cola. E agora a gente vai dobrar essa parte e essa parte aqui. E vamos colar atrás, ó. Para ser a patinha da ovelhinha. Viu? Viu? Depois que nós colamos com a cola branca, o resultado é esse. Você vai ter uma ovelhinha em casa também. E aí você tá com um pouquinho do sítio do seu Lobato. E sabe quem é amigos deles? O pintinho amarelinho, amigos. Olha só quem chegou. Viu? Todos eles vivem lá no sítio do seu Lobato. Tá bom? E aí você vai ouvir um pouquinho agora da música do seu Lobato. Viu? É. E aí você vai ouvir um pouquinho do seu Lobato. E aí você vai ouvir um pouquinho do seu Lobato. E aí você vai ouvir uma passagem em casa também. Então vamos doctors. Eu estou querendo ouvir um pouquinho do seu Lobato. É papapá, papapá, papapá pra todo lado, ia ia ô Seu Lombo da Coutinho é o vídeo, ia ia ô E nesse vídeo tinha o garro, ia ia ô Era miau 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 pra cá, era miau 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 pra lá Era miau 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 pra todo lado, ia ia ô Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você saber quem mora na fazenda ou no sítio, tá bom? Um beijo e até a próxima, amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.